A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Usa um shotinho de saia curtinha É um reboliço o que ela provoca Todo mundo de olho na mina do cara e ele nem se toca Olha negro de olho grande, de olho grande, de olho grande Eu também tô de olho grande, de olho grande, de olho grande Tudo também tá de olho grande, de olho grande, de olho grande Todo mundo de olho grande, de olho grande, de olho grande Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Mas que perna cansa, cinturinha fina Usa um shortinho de saia curtinha É um reboliço o que ela provoca Todo mundo de olho na mina do cara e ele nem se toca Olha, nego, de olho grande, de olho grande, de olho grande Eu também tô de olho grande, de olho grande, de olho grande Tu também tá de olho grande, de olho grande, de olho grande Todo mundo de olho grande, de olho grande, de olho grande Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho Na mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Ô gente, tá todo mundo de ouro grande na menina, mas é o seguinte Não adianta não, que ela não quer ganchar Ela é séria, ela não dá mole pra ninguém não, nem adianta Vai secar de tanto olhar e não vai adiantar nada Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Todo mundo de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro Todo mundo de ouro, de ouro, de ouro, de ouro Na mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara Na mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara